O maloqueiro enjoado, trajado de Nike, o bolso tá cheio de placo Ela loura, cinderela, mais linda cabela e fechada com fera do lado Lembra das ruas de barro de vir ou asfalto e você tava do meu lado Agora tá mais confortável a pé no toque de ABMW Agora tá mais confortável a pé no toque de ABMW Eu tô daquele jeito, sabe por quê? Progresso pra família é o que eu tô querendo E ver minha senhora é o melhor lugar Lugar minha de fé me diz o que cê tá querendo Se for possível busca a lua pra poder te agradar Ostentação pra mim é eu dentro da minha gominha Conforto pra rainha, geladeira tá cheia E do lado da minha loirinha porque sempre fechou e nóis valorizou Foi aprendizado o momento difíceis que a gente passou Mas nóis superou e o progresso cantou E calou a boca de vários falador que vê nóis passar na melhora dia a dia Muitos falavam que eu não te merecia Que só vivia na rua tirando uma brisa ou em cima da laje desbicando pipa E hoje um dia o maloca tá mudado, tá diferenciado E a fiel tá do meu lado, sempre no fechamento Cabelos ao vento, pique, casal, boniclade Hoje nóis tá de Ducati e nóis tá cortando o vento Cabelos ao vento, pique, casal, boniclade Hoje nóis tá de Ducati e só mandando os lançamentos Cabelos ao vento, pique, casal, boniclade Hoje nóis tá de Ducati e nóis tá cortando o vento